Salve rapaziada, olha que a gente vai dar um rolê hoje, Gol G6 aí, acho que é o primeiro rolê que a gente vai tá dando de Gol G6, né? Vamos gravar mais um videão aí, tamo indo rebaixar esse Gol aqui, vamos colocar suspensão a rosca, ele não é meu, é um carro de um parceiro meu, né? Vai tá colocando suspensão a rosca aí, o Golzinho top, G6, vamos gravar um carro vlog aí, diferenciado, e é isso aí rapaziada, o Golzinho tá da hora, ele vai vir embaixo aí Vamos entrar aqui Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um videão, brabo na área, e dessa vez a gente tá com um Gol G6, né? Primeira vez que a gente tá gravando com um Gol G6, tá com um difusor, né? Olha o barulhão dele, tá com um difusor, aquele que abre no botão, e a gente tá indo lá rebaixar esse carro rapaziada Tamo indo levar na mecânica do meu tio, ela tá fazendo a parte do amortecedor aí, a gente vai colocar a suspensão a rosca, esse carro não é meu, ele é de um parceiro meu, né? E eu fiz uma troca, eu falei ó, vamos lá, mas aí você deixa eu dirigir o Gol, o G6, e você vai com o Polo Ele falou, fechou, aí eu já trouxe um conteúdo aqui pra vocês aqui também, de Gol, ele é 1.0, tá com difusorzão brabo, filho Eu acho que é a primeira vez que eu tô dirigindo, assim, o Gol G6, assim, é por um período mais longo, assim, eu sempre dirigi Tipo assim, a primeira vez que ele pegou o carro, ele trouxe em casa, mas eu não andei muito, eu dei uma voltinha e já devolvi pra ele Porque fica naquela ansiedade, né, de tá com o carro novamente, de dirigir, então eu falei, ó aí, mano, dirigir só um pouquinho só E tamo aí, rapaziada, é diferenciando, Golzinho G6, da hora, hein? Tá com difusorzão, mano, barulhão, tá chamando E perra o carro, hein? Cê é louco! Top, mano, top Tamo indo fazer a suspensão a rosca dele, porque ele tá com... ele tá com problema ali na parte do amortecedor, né? Os quatro amortecedor dele tá ruim E aí, meu... o parceiro meu falou, ah, já que tá ruim, eu vou meter uma suspensão a rosca aí, vou comprar uma suspensão a rosca No Mercado Livre, vou colocar nele E... demorou pra caramba, hein, pra ele comprar, assim, a gente tá falando já faz muito tempo que ia comprar, que ia comprar, que ia comprar E ele foi e lançou Aí, o Gol vai vir embaixo, rapaziada, o resultado vai sair aqui no canal Eu vou pedir pra ele vir em casa aí, quando tiver já abaixo, né? Vou mostrar pra vocês como que ficou Ele tá um pouco alto, porque tá original ainda, né? Mas... Esse carro vai vir top, cara, vai vir pra água Estamos de férias, né? Pra quem não sabe aí que tá chegando o canal agora Cara, o Gol G6 é bem confortável, vou falar pra vocês Bem confortável Eu acho que esse daqui, ele não é o modelo completo, né? Esse daqui é o modelo... é o modelo mais simples Ele não tem o ar-condicionado, ele não tem a direção hidráulica também Né? E... ele tem os dois vidros elétricos da frente Ele tem um alarme também Né? Bem top o carro, bem confortável Curti bastante E uma coisa que eu estranhei, assim, ó Entre o Polo e o Gol G6 É que, tipo assim, ó Eu tô acostumado com direção hidráulica Sempre que eu tô dirigindo o carro Sem ver direção hidráulica E eu acostumei com o Polo também do volante ser leve Então, esse costume fica em você, cara Você não consegue livrar desse costume De virar o volante bem facilmente E a hora que você pega um carro sem direção hidráulica Você apanha pra caramba Vou falar pra vocês É tipo assim, é um pouco mais duro a direção, né? Então você sofre mais pra fazer os movimentos dele parados Mas nada que não dê pra virar também o volante Nada a mais, né? Ó o barulhão Ó o barulhão, ó Barulhão, filho Eu não vou pisar, rapaziada Porque, mano Vai acabar com o combustível do mano Aqui Muito devagar, hein? E eu não sei como que vai ser a parte do difusor dele, né? Se ele vai... Se ele vai tirar Porque a hora que baixar o carro O difusor dele tem uma parte que tá virada pra baixo Assim, ó, né? E essa parte vai pegar no chão Então eu não sei o trampo que vai ter que dar ali Nessa parte Eu não sei o que ele vai fazer Se ele vai colocar um escape mesmo Né? Ou se... Ou se ele vai subir mais o difusor Não sei o que ele vai fazer Mas Vai vir projeto por aí Ó o barulhão Ó o barulhão Ó o barulhão O barulhão chama, hein? Você é louco Nossa, o carrinho da Frita tá fumando, hein? Você é louco Olha aí Como que tá Fortalece demais, rapaziada Vamos bater uma meta de 700 likes Tá vindo muito projeto brabo na área Muito projeto top Nossa, o barulhão? Olha aí, ó Olha aí, ó Tá vindo muito Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos lá. Vamos com o polo aí, atrás. Barulhão do polo. O polo está da hora, hein, rapaziada? Vou falar para vocês. É, estamos de gol G6, mano, na área. Hoje o G6 está top, vai ficar top demais. Ele está com a roda 15, né? Mas o projeto vai vir aí. A suspensão vai ser instalada nele, suspensão à rosca. Eu não sei qual suspensão à rosca que é, mas... É, foi um barulhinho. E... Olha o polão. Está com barulhinho da hora até. Radarzinho para todo lado, né? Esse radar que rouba a brisa, filho. Muito radar, cara, aqui na minha city. Vou passar ele aqui, porque... Aqui eu que estou levando, estou direcionando ele para o mecânico, né? E é isso aí, rapaziada. Fortalece demais. Primeiro rolezão de Gol G6, né? Vou ver se eu consigo pegar ele mais vezes para gravar um conteúdo para vocês. Beleza de consumo, manutenção, como que é. Vou trazer ele para vocês aí, mano. Logo, logo vai estar no canal. Então, fique de olho. E é isso aí, rapaziada. Fortalece demais. O Gol G6 vai vir embaixo, mano. Já peguei o Gol G6 aí. Primeira vez que eu peguei ele para dar um rolezão. Já estamos indo rebaixar ele na suspensão à rosca. Vai ficar um projetão top demais, cara. Nossa, vai vir um projetão pesado aí. Então, fique de olho, rapaziada. Então, fortalece demais. Estamos juntos. Será que bate 700 likes no vídeo? Claro que sim, rapaziada. Compartilhe o máximo. Estamos juntos. E? Vem, man. Tchau, tchau